Pó é essencial em qualquer maquiagem, não é mesmo? Pensando nisso, hoje eu fiz um top 5 dos melhores pós nacionais pra te ajudar. Bora conferir? Se você ainda não me conhece, muito prazer, meu nome é Camila. Estou aqui no YouTube pra tirar todas as suas dúvidas sobre automaquiagem. Aproveita, já se inscreve no canal, clica no sininho, ativa as notificações, assim você não perde nada do que acontece por aqui. Compartilha esse vídeo com as suas amigas e capricha no like, o seu joinha é muito importante, ajuda demais na divulgação desse vídeo e no crescimento do canal. E se você quiser ficar ainda mais pertinho de mim, clica aqui embaixo no botão de Seja Membro, que eu vou amar ter você fazendo parte do nosso clube de membros. E deixa eu te pedir mais um favor, já comenta aqui embaixo pra mim qual que é o seu pó preferido, aquele que você não tira de perto, deixa aqui pra mim seu comentário e vamos começar. Antes de partir pro top 5, eu vou explicar rapidinho a diferença entre o pó solto e o pó compacto. Muita gente tem essa dúvida, eu também tive essa dúvida por muito tempo. E eu vou começar falando sobre o pó compacto. Ele é perfeito pra tirar a oleosidade da pele, então ele é mais indicado pra quem tem pele mista ou oleosa. E ele é mais indicado pra maquiagens pesadas, aquelas maquiagens tipo rebocão, sabe? Ele cobre melhor as imperfeições do rosto e ele é aquele pó pra você ter no seu necessaire e ir retocando ao longo do dia. Por outro lado, ele é um pó que normalmente costuma transferir cor pra maquiagem. Então ele é um pó que tem cor. Os pós compactos sempre tem cor, né? Sempre tem uma gama de cor e ele acaba transferindo um pouquinho de cor pra sua maquiagem. Já o pó solto, ele traz um acabamento mais leve, mais sutil e deixa aquele toque aveludado na maquiagem. Ele é perfeito pra maquiagens com um acabamento mais glow, mais iluminado. E é ótimo pra técnica de baking. Sabe quando a gente deixa o pó acumulando aqui embaixo dos olhos? Até quando a gente vai fazer a maquiagem dos olhos e a gente não quer que suje a pele, Então a gente faz aquela caminha de pó aqui embaixo e depois a gente varre com o pincel. Então se você quiser fazer isso, usa sempre o pó solto. Por ser um pó solto, ele é mais fininho, né? E normalmente ele não transfere cor. A gente usa sempre o que a gente chama de pó translúcido, então ele não transfere cor pra maquiagem. Então vamos lá, vou começar o meu top 5 falando do famoso pó da Petrizi, que é o pó Você É Essencial. O nome dele é esse mesmo, Você É Essencial. E ele é um dos pós mais fininhos que a gente tem no mercado nacional atualmente. Ele é maravilhoso pra fazer essa técnica de baking. Então a gente pega um pouquinho com a esponjinha e deixa, né? Faz, dá batidinhas com ele aqui embaixo dos olhos. E isso é perfeito pra assentar bem o corretivo, né? Então não deixar o corretivo craquelar, acumular nas linhas. Então eu amo fazer essa técnica de baking e esse pó é perfeito pra isso. E ele é um pó bem grandão, então ele rende bastante. Eu uso muito, eu ainda tô no meu primeiro potinho. A pele fica com um acabamento muito gostoso quando a gente passa, né? Sela na hora, então ele vai deixar a pele bem seladinha, vai tirar aquele acabamento de produto cremoso, né? Quando a gente passa uma base, um corretivo. E vai ficar com aquele toque muito gostoso. Importante dizer que o pó, ele serve, né? Uma das principais funções dele é selar a maquiagem. Então depois que a gente usa produtos cremosos, a gente vem com o pó pra selar. Então pra dar aquela assentada mesmo, né? Na maquiagem e com isso prolongar a duração dela no rosto, né? Então não deixar realmente craquelar, abrir aqueles buracos na pele. Então o pó basicamente serve, né? Pra isso tá entre as principais funções. E esse aqui cumpre, assim, muito bem tudo isso. E deixa esse acabamento muito gostoso na pele. Aliás, de todos os pós que eu tenho, é um dos que eu sinto que prolonga mais a duração da maquiagem. E ele tem algo muito legal, eu vou tentar mostrar, que é essa abertura aqui na embalagem. Pó faz sujeira, né? Não tem jeito, mas que você consegue girar e dosar a quantidade de pó que você quer. Então isso evita desperdício. É muito legal. Muito legal e muito importante, porque ninguém merece, né? Desperdiçar produto, até porque pó costuma ser um pouquinho mais caro. Depois nós temos outro pó muito famoso, que é o Eye Powder da BM Beauty. O meu tá na embalagem antiga, justamente pra você ver como ele rende. Mas ele é numa embalagem nova. Ele também é muito fininho, muito fininho. E o nome, né? Eye Powder, quer dizer em inglês que ele é um pó pra área dos olhos, mas você pode usar no rosto inteiro, que super funciona. Ele também deixa a pele com acabamento mais aveludado, que eu amo, né? Aquele toque gostoso, um acabamento sofisticado. Como eu falei, ele rende muito, tem um tamanho perfeito, ó. Eu uso muito, 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 muito. Eu tenho esse pote há bastante tempo e olha como ainda tem. Tem muito, eu tô usando pra acabar logo e comprar na nova embalagem, mas ele não acaba, ele rende muito. E eu sinto que ele é muito fácil de aderir na pele. Eu passo e eu logo sinto a pele absorvendo. Outro pó que eu amo é o Pomármore da Boca Rosa. Ele também é perfeito pra fazer o baking. Eu consigo deixar ele bem concentradinho aqui embaixo dos olhos. Ele tem esse tamanho que é perfeito, rende muito. Também uso muito, ó. Tô no mesmo potinho. O acabamento da pele fica lindo quando eu passo, sabe? Fica bem gostoso, aquele toque sutil, sofisticado. Eu amo como a pele fica quando eu passo esse pó. E sela na hora, você não precisa usar muito pó pra sentir que a sua pele ficou selada. Só um pouquinho você já sente realmente a pele absorvendo, tirando aquela sensação de produto cremoso, de produto pesado no rosto. E ele tem, acho que, duas ou três cores, mas ele não transfere cor pra minha maquiagem. Então isso é legal. Você pode usar que ele não vai transferir cor. Pelo menos pra mim, ele não transfere cor, não interfere. E dá pra ver que eu tenho uma preferência, né? Por pó solto. Realmente tenho. Mas eu tenho outra dica de pó solto aqui no meu top 5, que é muito legal, de uma marca bem baratinha. É um pó que faz muito sucesso, que é o pó da Playboy. O Foto Micro Finish. Ele tem nome gringo, mas o preço é bem amiguinho, cabe no bolso. E isso que eu acho legal, porque ele é um produto baratinho, com muita qualidade. Inclusive, ele é muito comparado com o pó solto da Laura Mercier. Então pra ver como ele é um pó realmente de muita qualidade. Ele também é bem fininho e funciona com todos os tipos de pele. E algumas pessoas falam que ele transfere cor, mas eu não sinto que ele transfere cor. A minha cor é a número 1, mas eu não sinto que ele transfere cor. Ele é um pouquinho menor, né? Se você comparar com os outros. Mas ele também rende, porque eu também uso muito. Então se você quer uma dica de pó baratinho, que vai trazer um resultado gringo, é esse aqui, ó. É o Foto Micro Finish, da Playboy. Agora, se você prefere pó compacto, tem aqui no meu top 5 também. Aliás, eu acho que é importante você ter pelo menos um de cada. Porque como eu expliquei, tem funções diferentes. E aí, já que estamos falando de pó compacto, o meu preferido é este aqui, da Eudora, da linha Soul. E o que eu acho legal é que apesar de ser um pó compacto, ele não deixa a maquiagem pesada. Pelo contrário, ele deixa ela muito mais sutil. Quando eu passo, a maquiagem fica com esse acabamento mais bonito, né? Tira aquela sensação de rebocão. Ele é bem fácil de aplicar e o legal é que quando eu passo, ele evita super que a maquiagem craquele e acumule nas linhas, né? Então ele é um pó realmente que cumpre, assim, todos os requisitos. E ele rende muito também, porque eu uso pra caramba. E ele tá aqui, ó, bonitinho, firme e forte. Com uma camadinha dele, eu já sinto que a pele ficou selada, já tirou aquela sensação pesada. E ele tem cor, né? Essa cor aqui que eu uso é a número 20, mas ele não prejudica tanto, ele não tira tanto a cor da maquiagem, assim, sabe? Ele não interfere tanto. Então é um pó compacto que eu gosto por isso, sabe? Apesar dele ter ali uma corzinha, ele não interfere tanto no resultado. Então é um pó compacto que, assim, eu amo. Sempre que alguém me pede indicação, eu falo, não, mas eu prefiro pó compacto. Eu falo, então ele é este aqui, ó, é o da Eudora. Eu quero muito saber o que você achou do meu top 5 hoje, qual que é o seu pó preferido, se tem algum que tá aqui na minha lista. Deixa aqui pra mim seu comentário. Lembra de se inscrever no canal, de clicar no sininho. Aproveita e clica também no botão de Seja Membro, que eu tô te esperando no nosso clube de membros. E deixa o seu like, se você ainda não deixou, porque ele me ajuda demais. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo e até lá. Tchau! Tchau!